E aí pessoal, que é o NerdB? Continuando aqui com a nossa série de Batman Arca Origins Cara, e puta que parei, cara, logo no começo do vídeo Resumidamente, eu perdi todo o final, né? Que, entre aspas, não é muito, né? Mas por que eu disse assim com esse tom? Porque, cara, o Batman é um save automático E que terminou o jogo, terminou, então eu tive que fazer o jogo todo de novo Até chegar nessa parte aqui Então, nossa, cara Não demorei tanto quanto a série inteira, né? Do vídeo Porque eu pulei as 800, mas mesmo assim demorou bastante Eu não cheguei a calcular, mas creio que foi cerca de umas 4 horas e meia, 5 horas, por aí Nossa, cara, me deu trabalhão, né? Enfim E eu estou tendo agora, né? Como eu já disse E regravar esse finalzinho aqui Bom, pelo menos Agora eu não tenho certeza, né? Porque eu não lembro mais Foi semana passada que eu gravei a série Obrigado por... Preciso da sua ajuda O Capitão Gordon está a caminho Proteja o portão pra ele e depois o ajude a fechar este lugar O Coringa não pode sair daqui Sim, senhor, pode deixar Putz, para variar eu esqueci Eu sei que estava falando que eu gravei a série semana passada Sei lá, acho que eu ia dizer que eu não lembro Ah, eu esqueci do que é que eu não lembro Não é todo dia que seu coração é ressuscitado por um desfibrilador Mas devo dizer que estou muito bem levando isso em conta Bom saber, se sentir uma arritmia me avise imediatamente Claro, mas honestamente, creio que o senhor tenha coisas mais importantes para se preocupar Pois é, eu lembrei Eu estava dizendo que eu já gravei o final, né? Mas agora eu não estou lembrado se só falta um episódio mesmo Creio eu que falta, se for o que eu estou pensando Falta mais ou menos 45, 47 minutos Por aí Então, eu decidi fazer logo tudo nesse vídeo Se realmente for o outro Mas eu vou saber Assim que chegar em meia hora Por sinal, eu não botei para calcular, né? Mas eu vou saber Se quando eu achar que estiver mais ou menos com meia hora Acontecer uma coisa que eu espero que aconteça Então eu vou continuar até o final É meio difícil entender desse jeito que eu estou explicando, né? Então eu vou deixar rolar, simplesmente Vocês até já sabem se é o último episódio ou não Porque está no título, né? Do vídeo Mas enfim Deixando isso de lado Deixando também a dor de cabeça de lado, né? Literalmente dor de cabeça Eu joguei sempre para esse jogo até chegar nessa partida de novo Então eu estou morrendo de dor de cabeça Enfim E vocês puderam ver que eu ganhei alguns apetrechos, né? Digamos assim E perdi o... O Sônico, né? O Batarang Sônico Isso é porque... Como eu disse, né? Eu joguei o jogo todo de novo E eu... Melhorei As coisas Oh, cara! Como é que eu chego ali, hein? Está difícil, hein? Eu melhorei o... O Batarang Normal, né? Por isso que eu tenho esse aqui Que solta três ao mesmo tempo E também Para conseguir o Batarang Sônico Tem que fazer um... Não sei se é um desafio É uma conquista, digamos assim E eu não fiz ela Por isso que eu não tenho ele Mas não tem tanta relevância assim, né? Enfim Vamos continuar aqui Vamos continuar agora com a história do jogo Bom Ai, cara O último episódio aí, hein? Alfred Coringa Coringa Nossa O último episódio foi... Nossa Realmente foi digno de penúltimo episódio, né? Então eu creio que esse aqui realmente vai ser o outro Bom Bom, isso aqui, cara Nossa Quanto tempo eu já perdi nisso aqui Ele terrei Porque... Eita No começo Eu nem fazia ideia do que era o que tinha que fazer O Batman ficava lá falando, falando, falando E nada de eu achar o que era Aí eu descobri que tinha que apertar esse botão Para poder soltar o raio E coisa O bicho ali Enfim Bom, e agora O Coringa está em código 10 Quem lembra desse código 10, hein? Sim, ele está fugindo da Black Cage E a gente tem que impedir isso Já estamos aqui Já Fizemos boa parte do caminho E vamos lá Chegar nele e impedir Essa parte que é bem tensa um pouquinho, né? Porque Tu tem que soltar a cola aqui Tu tem que ficar nela E não pode sair E ela andando sozinho Tu tem que fechar os buracos E não pode cair E está tenso Ah, está... Ai, meu Deus do céu Eu não vi isso aqui Eu vou morrer Sério Ufa Vai, vai, vai Quase que eu morro Estou falando e... Não, não Oh, boquinha Legal, hein? Ah, me desculpe Eu matei seu amigo Opa Foi mal Ai, ai Apertei o botão errado Comemorei cedo demais Eita, tudo de novo Mais tensão aqui Vou concentrar aqui um pouco Pronto, agora deu certo Tranquilidade ainda Tranquilidade ainda Mas agora não estou lembrado Para variar Bom, eu creio que eu não cheguei a falar Mas o motivo de eu ter perdido Os vídeos, né? Foi nem exatamente o vídeo E sim o áudio Mas por conta do áudio Claro que eu apaguei o vídeo também E o motivo dessa vez Foi um pouco inusitado, cara O celular descarregou No meio do... Verdade Acho que foi o penúltimo episódio Que ele descarregou Só que depois Quando eu fui gravar o último, né? Eu descobri que faltava só Cinco minutos Para acabar A série Eu gravei um vídeo bem curto Caramba Tá difícil, hein? Bom, não sei porquê, mas Eu levei tantos tiros ali Que eu não sei como é que eu não morri Eu sabia que ia dar merda, né? Sei lá Acho que é porque está no fácil Vamos ver se consigo pegar logo os dois aqui Pemba É, não deu certo Oh, meu Deus Oh, Batman Batman está mole agora Para não catear os caras Deixa eu tocar com a fumaça ali logo Ah, não consigo jogar Aqui dentro Tem alguma coisa que eu consigo jogar aqui dentro? Aparentemente não Quando quiser Vamos ver se consigo pegar Eu ia dizer os dois, né? Mas Droga Aqui dentro Tá bom E aí Aqui está sem fumaça Enfim, cara Essa parte aqui foi Uma tragédia completa e absoluta Mas o que importa é continuar aqui Ele ganhou uns 50 mil tiros E ainda estou com a metade do colete Ei, caramba Como assim, cara? Ah, velho, tá chato isso aqui, na moral Batman não tá fazendo nada O cara caído no chão, apertei para nocautear Ele não fez isso Aí o cara vai e se levanta Bom, agora falta só dois Ele estava lá em cima Pega logo aquele ali Não dá para dar golpe silencioso Bom, cara, já perdi muito tempo aqui Já chega Já deu Calma aí, cara, me espera Caramba, quero terminar logo isso Você não é de verdade Não Isso aqui é de verdade para tu? Demora Bom, enfim, passando esses estresses, né? E a dor de cabeça que está aumentando Vamos lá, continuar De nada De nada Madhouse Vamos lá, a corega está esperando a gente Então não vamos nos deixar esperando Essa parte aqui Se der certo, dá um combo bem bacana Porque são bastantes inimigos São divididos em três partes Essa primeira aqui tem menos Aí, eita, já quebrei o combo, né? A segunda é mais ou menos, né? Tem mais inimigos Uns diferenciados E já na terceira parte São inimigos bem Pesados, né? Digamos assim São os grandões São os ninjas São os escudos Com choque Com arma É a putaria toda Subir de nível Vamos melhorar isso aqui Só falta dois para melhorar Não, aqui não Isso aqui Talvez, né? Acho que Exterminador Parece que o Coringa tem medo de mim Não queria me soltar Por um bom motivo Eu não gosto De perder o meu tempo Você devia saber Que tentar me matar Seria perda de tempo Então, death, what? Bom Você não tem mais Que se preocupar com isso A não ser Que alguém te ofereça 50 milhões Eu estava preocupado Oh, oh, oh Eu sei Esqueci o que eu estava falando Vai variar Então, vou continuar aqui Ah, sim Dentro das melhorias, né? Aqui o segundo round Pois é Só falta dois E acaba Dois não, né? Um eu já fiz Ah, eita Nem vi Um eu já fiz agora Só falta um Droga, droga Eu vacilei Bom, pessoal Vou ativar logo aqui A luva do choque Porque contra Essa parte aqui é boa Bem boa Isso vai ser Vamos nessa Ah, velho Como estava tão bonito Perdi a conta Perdi a conta vírgula, né? Eu parei de olhar Quanto os hits estava Mas tenho que Tinha passado de 70 já Sei lá Eu sei que a última vez Que eu vi Estava 50 e pouco E ainda dei bastante golpe Depois Mas estava bem bonito O combo Apesar de no começo Já ter errado, né? Mas Enfim Se alguém conseguir Fazer esse combo Aqui Do começo ao fim Sem quebrar Deve dar Nossa Um combo lindo, mano Acho que deve Talvez passe de 200 Sei lá Ai ai Eu O cara vem me encostando Assim sem pagar sorvete Beleza que ele foi Um cara errado, né? Mas Tá valendo Ah, sério Isso Serião Ah Especial Imune a Especial Nossa Agora foi Inunho Falando Esse aqui Foi eu Do combo Ridículo Nossa Esse aqui Foi muito ruim Eita Agora Outra luta Contra o Ben Solte-o Eu Eu Entendo você Você teve a chance De me deixar morrer E não aproveitou Aposto que se arrependeu Eu matei Um monte de gente Eu apavorei a cidade Derrotei a polícia E não é nem hora De abrir os presentes ainda Calados Vamos com isso Tá legal, tá legal Bom O que nosso amigo Ben Tem na mão É Um monitor cardíaco Assim que ele colocar o monitor Cada batida de seu coraçãozinho Vai carregar a bateria Desta cadeira elétrica E quando estiver carregada totalmente Então ou você mata o Ben Não Não vou matá-lo Sim, vai Você vai lutar comigo Dando o máximo Se não vai morrer Alguém Vai morrer Você Eu Ou o palhaço A questão é Qual de nós Está em suas mãos Eita Laiá Ah, eu pulei Véio Mentira Bem aí Questão de inimigo Corpo a corpo Foi o principal O Ben Até que é bastante inteligente Muito Quase nível Batman Só que Não vou falar Senão Isso pode ser considerado spoiler Mas digamos Resumidamente Ele deixa de ser um pouco Tão inteligente Assim Mas futuramente Mas por enquanto Ah, vai Nem Deixei terminar o combo Eita Nossa Isso é clássico Das HQs E não só das HQs Do filme Tudo Bem quebrando Quebrando a coluna Do Batman Se bem que eu acho que não quebrou Nos jogos Senão o jogo acabava aqui Cuidado Vamos fritar juntos Como duas batatinhas Bom, e agora o Corriga tá meio que obrigando a gente a matar o Ben Senão o Gordon morre, né? Junto com ele E te matar de novo Espero que encontre na morte a paz Que você não teve na vida Não estou procurando paz E vamos lá, continuar a luta Ei, ô, agora deu pra ver que eu pulei, né? Esse negócio de pular aqui do Batman é meio roubado Eu gosto de ficar... Eita, ainda pegou Eu gosto de ficar perto dos inimigos e esperar ele dar esse pulão aí E derruba todos os inimigos Eita, será lá Você não pode fugir Caramba, eu tenho um em pé Não ganhei o saco Não, cara Ah, pulei muito cedo Ben aí, como deu pra ver Um inimigo, digamos que, formidável Já arrancou meu escudo E já arrancou também uma boa parte da minha vida Boa parte em vírgula, né? Foi só... mais ou menos, né? Considerado aos outros, foi sim uma boa parte Isso daí é porque nem é a luta principal, hein? Mas na luta principal é que só... só perde, né? Só morre, se vacilar Ele conseguiu! O jogo acabou, Coringa Solte o Capitão Gordon É, solta a arma, aberração E se eu matar você em vez disso? Gordon! É, isso é que é espírito de Natal Bom, eu adoraria celebrar com vocês Mas tenho presentes para embrulhar Efeitos para pendurar E uns quinze arranha-céus para destruir antes do amanhecer Tchau! Graças a Deus, estava com o colete Ele... ele pegou minha arma Gordon, Joseph Preciso de ajuda para deter o Coringa Nossa ajuda? Você é quem se diz o vigilante? Ou uma morte já chega para você hoje? Bane está em parada cardiopulmonar Tenho poucos minutos para ressuscitá-lo Então, você não... Não é assim que faço as coisas Agora vá! As coisas melhorando E agora, assim como fizemos com o Alfred Vamos fazer com o Ben Só que com o Ben, né? Com a sua estrutura Vamos Avantajada Podemos ser um pouquinho mais bruto Até descarrega as luvas Caramba Não me deixe a escolha Não me deixe a escolha Senhor Wayne Mas, poxa Olha o cara, velho Saca, o que é isso aí? 700 kg? Caramba Acho que não chega tanto, né? Deu que 400 e pouco, sim Pelo menos Ele normalmente Digamos, a sua forma normal Pesam 230 e pouco Se não me engano Bom, não preciso falar Que o Ben agora dá bastante dano É recomendável a gente não Ser atingido por ele O segredo aqui é pegar ele por trás Já foi o primeiro Se não me engano São 3 ou 4 Como o Alfred está dizendo aí A gente tem 10 minutos Para derrotar ele Porque senão ele vai Matar a gente com um golpe Errou Bom, aqui Eita, vira, câmera Bom, aqui eu aconselho Entrar nesses tubos aqui É só esperar Esperar uma brecha Para pegar ele por trás Bom, um bom sentido Droga, aqui eu acho que não vai dar certo ainda Deu Pior que deu Vai ter uma hora Que vai ter um bloqueador A gente não vai poder usar O modo detetive É um pouquinho complicado Fazer isso sem Sem fone, né Eu estou com fone Mas só de um lado E o volume está bem baixo 10% só Então É que você tem que ouvir Onde é que o Ben está, né Olha aí Aparentemente ele está ali, né Então dá tempo Não, não dá não Droga Ah, velho Ah, velho Esse negócio de Lá demora, velho Entra, Batman Serião Serião isso, Batman Deixa eu ver se Droga Entra aí, Batman Entra, boa Deixa eu equipar logo aqui Opa Deu uma piscadinha Cara, é muito ruim sem fone Eu sei onde é que ele está Meu Deus, está ali Opa, outra piscadinha Ele não sai daqui, cara Pronto Pronto Pronto, caramba Ele vai já vir Vai, Batman Vai, Batman Caramba, Batman Você tem demência? Amém Opa, opa Vai, vai Viu Não me viu Desculpa aí a moto Cara, não sei se eu me escondo aqui Espero ou se eu tento logo pegar ele por trás Eu vou logo Opa Como é que ele fica parando e gira? Aí fica mais difícil Agora eu acho que dá Eu Pronto, creio que essa aqui é a última Deixa eu ver Eu acho que sim Então Acabou a luta contra o Bane Praticamente já Finalizamos o jogo Já que não vai ter nenhuma parte, digamos que difícil daqui pra frente Pra frente vai ser só basicamente história mesmo Acabou, Alfred Derrotei o Bane Creio que tá com mais ou menos 27 minutos de vídeo Então sim, esse é o último episódio Porra, vocês devem doer, hein Porque daqui pra frente só vai ter mais ou menos um ônus De 7 a 10 minutos de vídeo Totalizando aí Entre 34 e 38 minutos, mais ou menos 35 e 38, né? Melhor dizendo Mas como eu tô dizendo É só suposição ainda Não é certeza É o tamanho do cara Bom, e como deu pra ver aí, né? Como o Batman vai falar agora também Vou deixar ele falar primeiro Mestre Bruce Está me ouvindo? Sim E obrigado pela ajuda com o Bane Acho que dessa vez ele já era mesmo Ele está seguro E parece que o TN1 que o Bane tomou Lesou a memória dele Permanentemente Ah Significa que ele não vai mais revelar sua identidade? Parece que sim Bom ouvir isso, senhor E o Coringa? Ainda está solto Mas não por muito tempo Bom, como deu pra ver aí O Bane perdeu parcialmente a memória Ele não lembra mais qual é a identidade do Batman E, é, pronto Resumidamente é isso A inteligência dele pra nós não é mais o problema E agora vocês vão ver que o Gordon é porradeiro, né? Tirando o fato dele não ter tanta inteligência assim, né? Querer combater esses caras de escuro Mas no resto Aí Deu uma bicuda aí no Ninja Apesar de ter tomado também, né? Está tomando ele Confesso, ele está tomando bastante Mas ele também sabe bater Tá, enfim Chega de ver ele Vamos Eita Era pra ter pegado nele, né? Esse aí, né? Ué, papel higiênico Lembram no primeiro vídeo Quando eu disse Quando eu falei sobre o Fisex Bom, é basicamente isso aqui que ele faz Apesar de estar desligado, né? É do outro lado E... Creio que se tivesse ativado Ia ter bem mais Mas é basicamente isso que eu fiz É basicamente isso aqui que eu fiz Detalhes de coisas interagíveis Não sei Fisicamente, sei lá Enfim É basicamente isso Vamos ficar aí com o finalzinho do jogo Mas... Mas que... Mas que... Mas que noite... Acabou de matar um E já quer mais? É? O bem nega está vivo Quem errei por último Errei melhor Tem sim Deixei aí um tempinho para conversar Ou é por mim Você sabe que eu sou uma calça perdida Mas ainda tem esperança para você Tenho muita esperança Então anda Não para agora O que é que você está esperando? E vou continuar deixando os pouquinhos aí Porque com o Coriga é assim Se tu bater logo nele Aí ele para de falar E tu não sabe o que ele quer dizer Apesar de ter na leve Isso aí eu posso contra-atacar, né? Porque até... Creio eu que se eu não contra-atacar Eu levo dano Essa cena Por isso que você faz isso, não é? Você gosta da sensação É disso que você precisa Ana! Anda Batman Me bate até sua mão doer Ah, mas não para Você sabe que só tem um jeito de me deter É doidão aí Qualquer um dos meus homens o mataria Esta cidade merece mais que isso Sabe, minha filha acha que você é um herói Mesmo assim eu tenho que te prender Gordo, responda Onde você está? Estou na capela Pegamos o Coringa Desgraçado Você pegou ele? Como você fez isso? Eu tive uma ajuda E acabou o jogo Agradeço a você que assistiu A série O episódio E é isso Até a próxima Fiquei com o finalzinho E com o pós-crédito Porque você acredita nele Eu não sei Estou no comando de uma delegacia cheia de corruptos E não posso mudá-los Assim como não posso mudar esta Esta maldita cidade Ou pelo menos Era assim que eu pensava Parou o coração dele Engraçado Boa, morcegão Isso vai ser divertido Mas talvez Eu possa dar a eles Alguma coisa em que acreditem Talvez ele Possa dar a eles Algo em que acreditem Achei que você ia aparecer Cedo ou tarde E o que acontece Se eu não assinar Você apodrece aqui Ou trabalha pra mim Bom pessoal Voltei aqui rapidão Só pra dizer que Talvez eu traga A continuação Do Batman Ark Aorish Com as missões secundárias Que faltam né Mas isso é só uma hipótese E eu vou ter que ver Mais pra frente E era só isso mesmo Obrigado de novo E beijo pra vocês Seus amigos Até a próxima série